Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia mais uma vez. Bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Ontem, por volta das 8 horas da noite, a Polícia Militar abordou um homem em um corça prata na rua Alfredo Justino. Vou te contar toda essa história, viu? Ele estaria fazendo aí a mercância, o famoso disque drogas, tá? Os policiais ficaram ali só observando, né? Ficaram ali observando, só de butuca, observando aí. Foi aí que um deles, eram dois homens, viu? Um deles acabou saindo aí de uma residência. Entrou dentro desse carro, desse veículo, desse corça branco. E aí os policiais viram que eles estavam com uma sacola. Essa sacola estava aí com um grande volume. O que os policiais fizeram, Ana? Fizeram uma abordagem, viu? Falei assim, vamos abordar, vamos ver o que está acontecendo, né? E aí os policiais perguntaram, ó, tem algo dentro aí desse veículo? Aí eles falaram, ó, tem sim, viu? Tem 500 gramas de maconha. Tá aí, né? E aí perguntado, só tem isso? Não tem mais nada? O outro indivíduo falou assim, ó, lá na minha casa tem de 2 a 3 quilos de entorpecente e também tem uma balança de precisão. Dito e feito, Ana, Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Translagoas. Foi dado voz de prisão, sendo que 3 quilos e 152 gramas, né? Foram pegos aí pela polícia militar. E os dois indivíduos foram presos e estão à disposição da justiça. Ana Cristina, tá aí as ocorrências das últimas 24 horas.